Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, é o seguinte... É o seguinte, papão! Hoje, a caminho de casa, eu comecei a receber algumas mensagens no WhatsApp, né? Primeiramente, foi a notificação do vídeo do Bill, né? Então, eu falei, pô, vem no mistério, já vi ali, né, o título. Mas eu não me aprofundei muito, porque não deu tempo, né, de ver o vídeo. Mas aí, começou a chegar as mensagens no celular. E quando começa a chegar a mensagem assim, da forma que chegou, eu já falei... Não é possível. Aí, por questão de curiosidade, o que eu fiz? Fui lá e comecei a ver os prints, né? Querer ver o vídeo, na verdade. E, meus amigos... Meu Deus! A Yamaha, literalmente, ela não decepciona quando o assunto é decepcionar, meu amigo. É fora de base, porque... Dessa vez, olha, dessa vez, eu não sei nem o que eu falo pra vocês. Todo mundo na expectativa da chegada da nova Lander, que a gente já sabia que ia receber uma atualização, né? Isso é fato. Mas, cara... Eu tô incrédulo. Então, nesse vídeo, vamos ver esse print. Vamos ver tudo ali por cima, né? Porque eu recebi esse print também. Eu vou mostrar pra vocês. Então, eu peço pra que vocês se inscrevam. Deixa o like. Comenta o que vocês acharam disso, porque... Rapaz, eu tô até agora em base bacada, bicho. E aproveita também, se você precisar de um seguro, correta o Santana na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá. Fala que vem pelo garagem notícias, beleza? Então, bora. Pois bem, meus amigos, cá estamos nós com essa imagem do suposto bloco do farol da Lander. Meus amigos, exatamente. Olha pra isso. A gente pode ver que é o paralama, né? Da Lander, que é característico. A gente pode ver ali que tem um projetor de LED bem ao centro, uma bolha de plástico bem aqui. Setas são as mesmas, tá? Mas a gente pode ver que tem um DRL aqui, né? Na DRL diurno. E o que dizer dessa frente da Lander, tá? Antes da gente continuar falando da frente da Lander, vale a gente lembrar como que a Lander... Gente, sinceramente, eu tô tentando digerir. Não é possível. Sabe por quê, galera? Não é reclamando de tudo, mas... Pensa bem. É uma moto que tem uma receita que tá sendo bem aceita pelo povo, né? A gente sabe que a Lander tá vendendo demais, então o projeto tá legal. Mas quando a gente vê isso daqui, meus amigos, isso aqui é indefensável. Olha o que os caras aprontaram com a Lander. Gente, isso aqui não vai dar certo. Será que não tinha ninguém lá no departamento da Yamaha pra ver isso daqui e falar, gente, isso aqui tá feio, né? Tá feio. Será que não dá pra gente mudar? Será que não tinha ninguém pra falar isso lá? Porque não é possível, galera. Isso aqui tá muito... Tá muito esquisito. Isso aqui virou uma crossa 250, basicamente, tá? E a gente pode ver que tem essa foneira na bengala, né? Coisa que aqui nessa Lander tinha também, mas tem toda a proteção aqui pra suspensão. A gente já não tá vendo nesse print a mesma suspensão, a mesma proteção de plástico em cima da bengala também. A gente pode ver aqui a iluminação agora tem um projetor central com os DRL aqui no paralama, uma bolinha de plástico, setas ainda do mesmo jeito. Tá vendo? Sei lá, cara. Eu não sei vocês. Pode ser que seja uma concepção da mesma forma que eu tive com a NS400Z, né? Que eu não gostei a princípio do design, mas isso aqui tá muito esquisito. Isso aqui tá muito feio, cara. Pra não falar outra coisa. Tá bem, assim, tá... Nossa, tá esquisito demais. Eu não sei. Comenta aí o que vocês acham, tá? Qual que é a chance disso aqui dar certo, né? Qual que é a chance disso daqui vingar, não é verdade? Isso também vale lembrar aqui que não é 100% confirmado, né? A Yamaha ainda não se pronunciou a respeito. Então esse print aqui a gente não sabe se realmente é o print da Lander mesmo, se é um projeto que tá rolando em paralelo aí de customização de oficinas. A gente não sabe de nada, tá? Mas eu tô deixando aqui pra vocês. Isso aqui é mais um suposto vazamento da Lander. Mas se realmente foi esse design aqui que tá vendo a Lander agora, eu acho que vai ter... Olha, vai ter uma queda nas vendas aí, porque o design ficou bem feio. Pode ser que continue vendendo, porque a Lander ainda, por mais que ela não foi atualizada desde 2019, mas é um projeto que é bem aceito aqui no Brasil, né? Querendo ou não, é um projeto bem aceito, tá vendendo demais. A pegada do canal é justamente mostrar as tendências de mercado, o preço e também as tendências de emplacamento, né? Então eu não tô aqui pra vender, não. Nossa, que essa... Eu já tô falando pra vocês, eu prevejo uma desaceleração na Lander, tá? Se isso aqui realmente acontecer, porque ficou uma cross 250. Isso aqui, desculpa, né, os fãs da Yamaha, os yamarreiros de plantão, mas isso aqui, cara, assim, tá... Foi uma mudança, assim, pra pior, na minha opinião, tá? Em questão de design. Tudo indica, né, que não foi isso que mudou, pelo que eu tô vendo aqui. Pode ser que tenha um novo painel, mas pelo que a gente tá vendo aqui, pode ser que não mude o painel, né? Se a Yamaha mudar só o bloco do farol, da mesma forma que fizeram com a cross, por exemplo, né? Mudaram a lanterna, o bloco do farol, a nova cross, mas é o mesmo motor, o mesmo DNA, o mesmo quadro, a mesma coisa. Tudo indica que isso vai acontecer na Lander também. Se acontecer, cara, eu acho que foi uma das piores atualizações em questão de design que eu já vi na minha vida, tá, meus amigos? Pode ser. Lógico que nós não vimos o lançamento ainda. Se isso aqui realmente se concretizar, rapaz... Olha, é um baita de um retrocesso, na minha opinião. Comentem aí o que vocês acham, tá? Na minha humilde opinião, isso aqui é um baita de um retrocesso. Mas é aquilo, né, meus amigos? Cada um tem a sua opinião e vale muito a pena opinar a respeito. Mas que é um baita retrocesso. Sair disso pra aquele print que eu acabei de mostrar pra vocês é um baita retrocesso. Vamos ver como que a moto vai ser no projeto final. Lembrando que aquilo ali não é uma confirmação da Lander, né, da própria Yamaha em relação à Lander. É um suposto a fazer, mas nós não sabemos ainda se é real esse print, tá? Só tô trazendo pra vocês, pra deixar vocês informados, porque já começou a circular na internet. O Bill já trouxe um vídeo falando a respeito, mas muita gente pede pra me dar opinião sobre o que eu acho, né? O Bill é um canal de notícias, ele não dá uma opinião incisiva em cima. Eu já sou totalmente o contrário, eu sou um canal de notícias, mas eu dou minha opinião em cima da moto, né? Isso, por muitas das vezes, fecha as portas pra mim, porque as máquinas, elas não gostam muito de canais que dão opinião, né? Eu já dou minha opinião como consumidor, eu já não... Comenta aí. Mas é aquilo, né, meus amigos? A gente, assim, eu não sei nem o que dizer sobre esse novo bloco do farol, se isso realmente foi confirmado pela Yamaha. Eu, na minha opinião, acho um baita de um retrocesso. Tem que melhorar, na minha opinião, pra melhor, né? Esse bloco do farol agora ficou muito esquisito, ficou muito ali na pegada. A pegada da crossa, né? Virou uma crossa 250. Basicamente, é isso, né? Ou é uma Lander 250, ou é uma crossa 250. Então, não dá pra entender. Eu fiquei... Eu tô meio assim, o bloco do farol já me deixou com a expectativa lá embaixo. Vamos ver como é que vai ser, né? Se a Lander vai ganhar potência. Pelo que já foi adiantado, não. Ela vai ter ali uma mudança no catalisador pra entrar de acordo com as normas impoluentes. E é isso, tá? Vai perder potência, com toda certeza. Mas o bloco do farol, né? O canhãozinho de LED ali, ciclope da vida, vai... Enfim, comenta aí que isso aí, olha, me deixou... Ai, meu Deus. Será que não tinha ninguém lá dentro do departamento da Yamaha falando, gente, não tá legal isso aqui. Não tem como mudar. Tá legal isso aqui. Não tá legal. Porque não tá legal mesmo, né? Vamos ver. Tomara que seja... Primeira vez que eu tô torcendo pra ser um print de engano, tá? Primeira vez que eu tô torcendo pra ser um print que foi feito ali, alguém que formulou e tá enganando todo mundo. Eu tô torcendo pra que seja isso, pra que a Yamaha não faça essa defecada. Mas tudo bem, né? Vamos esperar pra ver, meus amigos. Comenta aí o que vocês acham, tá? Se você não concorda comigo, também comenta aqui embaixo, beleza? Tem muita gente que vai falar, bô, Yamaha muda se você reclama. Se não muda, reclama. Beleza, meu amigo. Então aqui, pra questionar, respeitar o brilhante do mundo, você comenta aí. Mas eu não consigo parar de olhar pro print. Mas é aí, comenta aí, meus amigos. Tamo junto, beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. É nóis e fui.